O blog Álvaro Neves está aqui com o prefeito Adriano Moreno, prefeito de Cabo Frio. Hoje estamos aqui na Praça de São Cristóvão, comemorando o Dia das Crianças. Prefeito, nos fale sobre esse evento. Esse evento é muito importante, que começa a resgatar de novo a dignidade e resgatar a família cabofrense para a praça, para você ter as nossas crianças felizes e mostrando que a integração entre a Secretaria de Esporte, Secretaria de Ação Social, Coordenadoria de Postura, Coordenadoria do Jovem, integrada, a gente consegue trazer as pessoas de novo com o ambiente saudável, com o ambiente da praça, praticando esporte, confraternizando, trazendo os adultos também junto com as crianças. Então é muito importante que a gente volte de novo a ser feliz. A nossa luta é nesse sentido. Estamos imbuídos também na geração de emprego na nossa cidade. Estamos trabalhando para trazer empresas para cá. Para que o cabofrense volte a ter orgulho de ser cabofrense. Nós já tivemos esse evento em Tamoio, não? Ontem foi em Tamoio, mostrando que a gente não faz separação entre o primeiro e o segundo distrito. O que ocorre no primeiro distrito vai ocorrer sempre no segundo distrito. E tentando também fazer com que os dois distritos, a população dos dois distritos, caminhe juntos. A gente não pode separar a nossa população, cabofrense é um só. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, é um prazer estar falando com vocês.